É, Luz Gustavo, agora, como sempre, toda semana, a gente atualiza aqui notícias das APAES pelo Estado, né, com a Federação das APAES, e hoje, para conversar sobre os convênios, como são feitos os convênios com as APAES no Estado, está aqui com a gente diretor jurídico da Federação das APAES do Estado, doutor Vinícius, é um privilégio poder tê-lo aqui, ainda mais para poder falar de APAES, eu sei, e te conheço, sei quanto é envolvido, a pergunta que eu quero te fazer assim, é, como é que as APAES, e aí, como presidente da APAES de Canoas, posso dizer, a gente não só sobrevive de convênios, né, ou melhor, de doações, a gente precisa dos convênios com a Prefeitura, por exemplo, como é que está esse movimento das Prefeituras com as 202 APAES do Estado. Boa tarde, Vinícius, obrigado por estar aqui. É, boa tarde a todos, é uma honra estar aqui no programa, falando sobre as APAES do Rio Grande do Sul. Inevitavelmente, a gente vive uma das maiores crises sanitárias, né, sem precedentes, então, isso acabou afetando economicamente também. E as APAES, como qualquer outra empresa, também sofreu impactos negativos em função dessa crise. As parcerias que as APAES mantêm, elas são vitais para a manutenção das suas atividades, porque, além das parcerias, elas também possuem doações que as pessoas ou empresas fazem, mas a maior fonte de receita advém justamente das parcerias com o poder público. Até para explicar, né, Vinícius, até para poder explicar, porque as APAES existem, porque o Estado não consegue dar o atendimento adequado aos usuários que hoje vão para a APAES, mas que no município não tem uma escola para atender todos com deficiência múltipla e intelectual, que são os usuários da APAES, né? Isso, realmente. Na realidade, surge a Associação de Pais e Amigos Excepcionais em função da demanda existente e da ausência do Estado em conseguir suprir esta demanda. Então, a APAES é uma associação sem fins lucrativos, ou seja, todos os membros de sua diretoria são voluntários, e isso é muito importante. desenvolvendo um trabalho no qual todos os recursos auferidos, eles são justamente aplicados na manutenção das suas finalidades institucionais. No caso das APAES, nós atendemos as três políticas públicas, que é a assistência social, saúde e educação. Bom, mais uma vez, seja muito bem-vindo, Vinícius. Tu já nos disse na tua fala que esse convênio com os municípios é muito importante, é uma das principais fontes de receita, além das doações e as parcerias com as empresas. Hoje, os municípios, com tudo que a gente está vivendo, eles estão conseguindo manter esse convênio, diminuíram a participação ou não, e incluo a pergunta, como vocês estão se reorganizando para manter o atendimento, aqueles que colaboram, enfim. Então, em função de toda essa situação, muitos municípios acabaram suspendendo os repasses ou até mesmo rescindindo as parcerias que mantinham com a APAES, entre outras entidades. Todavia, isso não existe uma previsão legal para que pudesse ser tomada essa decisão, mas, naquele primeiro momento, foi a única alternativa que surgiu em função de todo o cenário que se apresentava. Porém, a gente tem uma interlocução com o governo do Estado, com as prefeituras, com as secretarias de saúde, educação, assistência social, seja de âmbito estadual, municipal, inclusive federal, através da Federação Nacional das APAES. Estamos atuando diariamente para a manutenção desses repasses, que são de vital importância, não só para a manutenção das APAES, mas, principalmente, para o usuário que depende daquele serviço e que não pode ser afetado, justamente, num período tão crítico como o que a gente vive atualmente, em função da pandemia. São grupos de risco, né, Vinícius? Nós, aqui na APAES de Canoas, atendemos 349 usuários que a gente tem adultos, tem crianças, tem de zero a seis anos, é até a nossa referência aqui em Canoas, e eu fico preocupado. E aí, quero aqui fazer um apelo ao poder público que faça um esforço. As APAES existem, né, Vinícius? Justamente para suprir essa necessidade. Você não consegue atender uma criança com Down numa escola normal, não que não se deva fazer isso, mas não tem profissionais capacitados, como nós temos nas APAES, para atender, né? E aí fica o apelo ao poder público que interaja mais e sinta, efetivamente, a necessidade de se fazer uma ação de não perder esse vínculo com a APAES, que é tão importante, né, Vinícius? Com certeza, com certeza. É muito importante e, na realidade, a gente tem constatado, através dos diálogos que nós temos mantido, tanto com o governo do Estado, quanto com os municípios gaúchos, a sensibilização no tocante à causa da pessoa com deficiência e a tentativa, inclusive, de manutenção dos repasses. Então, há um diálogo, sim, houve algumas suspensões, algumas rescisões, porém, essas decisões já estão sendo revistas, está sendo feita uma reorganização dos serviços, serviços. A política de assistência social, saúde e educação, cada uma fez normativas para que esses serviços não sejam completamente afetados em tempos de pandemia e para que o principal, que é o usuário, ele não fique desassistido nesse momento que a gente vive. Para fechar, para a gente poder entender a urgência que a APAE tem neste momento para atender aqueles que mais precisam, aquele município, por exemplo, isso com a tua experiência, né, aquele município que não está conseguindo manter o convênio com as APAES, quantos porcento isso acaba saindo na previsão de caixa de vocês? O que a gente perde nesse momento, quando esses convênios não são feitos? Até para as pessoas entenderem a necessidade que esses convênios sejam realizados. Então, na realidade, em função de ser a maior fonte de receita das APAES, essas parcerias, elas são imprescindíveis para a manutenção das atividades. No momento em que há uma suspensão ou rescisão de uma parceria, se a entidade não realizou captação de recursos perante a comunidade local para ter, vamos dizer, uma gordurinha extra, ela, infelizmente, ela não vai conseguir manter aqueles atendimentos. E no momento em que ela não consegue manter os atendimentos, quem acaba sofrendo, né, o maior prejudicado não é só a entidade, mas sim o usuário que depende daquele serviço e que não é alcançado, seja pelo município, Estado ou União. Então, na realidade, há um diálogo muito grande. Os municípios são nossos grandes parceiros, o Estado é nosso grande parceiro, a União também é nossa parceira. Então, a gente busca sempre, através do diálogo, tentar chegar numa mediação para que consiga-se sopesar todos os interesses, para que o usuário não fique desassistido, a entidade também não fique desassistida, porque a gente só existe justamente em função da demanda que o Estado não consegue absorver e a gente seguir fazendo, prestando esse serviço que é de vital importância para esse público. É, perfeito. Olha, Vinícius, eu gostaria só que, produção, enche tela para mim, como eu gosto de dizer, põe na tela toda, está aí a página da Federação das APAES, está aí o Trilegal, que é o que tem auxiliado as APAES, e falo de novo com o presidente da APAES de Canoas. Os projetos do Trilegal ajudam muito as APAES. Vou fazer um merchan aqui para o Trilegal, é amanhã que eu faço o merchan, mas vou fazer agora. Compre o Trilegal, porque ele ajuda as APAES, sim. Estou dizendo que, como presidente da APAES de Canoas, como diretor da Federação, ajude comprando o Trilegal, porque nesse momento de pandemia, acabou de dizer o nosso doutor aqui, o jurídico da Federação, é extremamente complicado. Vinícius, muito obrigado pelos seus esclarecimentos importantes, a gente está sendo abrindo espaço toda semana para discutir o movimento APAES, a Federação das APAES, o que está fazendo pelo bem comum de todos que têm deficiência, principalmente intelectual e múltipla. Obrigado, Vinícius. Nós que agradecemos. Muito obrigado.